Bom, vamos para o Rio de Janeiro falar agora com o nosso repórter Rodrigo Viga, porque protestos em defesa da ação do governo da Rússia ocorreram hoje um pouco mais cedo. É isso né Viga, no Rio de Janeiro? Exatamente, os dias de paz e tranquilidade em atos contra a ação militar russa na Ucrânia deram lugar nesta terça-feira de carnaval, a tumulto, briga, confusão e até detenção aqui na porta do consulado da Rússia, no bairro do Leblon, na zona sul da capital. Era um pequeno grupo de pouco mais de 10 pessoas que tinha se organizado em favor da ação militar do presidente Vladimir Putin. O barulho era grande, maior que dos atos contra a ação militar russa. Os manifestantes trouxeram aqui para a porta do consulado da Rússia, nesta terça-feira de carnaval, instrumentos musicais. E o barulho ecoou aqui pelo bairro do Leblon. Os manifestantes também carregavam faixas e cartazes em apoio à Rússia. Um desses cartazes dizia, todo o nosso apoio à Rússia. Um outro tinha a seguinte inscrição, pela derrota da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, na Ucrânia. Alguns manifestantes também estavam com camisa e bandeiras de partidos políticos. Eu particularmente identifiquei camisas e bandeiras do PCO, Partido Comunista Operário. A confusão começou quando integrantes, supostamente do MBL, estavam com a camisa no Movimento Brasil Livre e chegaram aqui à porta do consulado, aparentemente, para protestar contra a ação militar russa. Houve bate-boca, briga, confusão, troca de agressões e a polícia pressou ser acionada. Ela interveio. Pelo menos duas pessoas foram detidas e levadas para a delegacia. Após essa confusão, o policiamento mais uma vez foi reforçado aqui na porta do consulado da Rússia do Rio. Rodrigo Viga.